Quero dar um recado para você que está assistindo este programa. Tô no Carlos, a nossa equipe, como nós fizemos desde o primeiro programa, aqui na tela da TV, você pode ligar e deve ligar para o programa 21 11 7000, mandar também um e-mail para a emissora, ou como amanhã vamos atender, uma carta também. Então você pode mandar cartas, e-mail, ligar para a gente fazer suas reclamações. Você vai entender que quando cai na imprensa séria de responsabilidade, os caras têm olhos para tudo. E eu tenho plena certeza que eles acompanham, porque eles conversam comigo. Então, você se lembra que no último dia 5, eu mostrei aqui no Ascê Imediata, um morador que está reclamando da sujeira em um terreno lá no bairro Consolação? Eu vou passar agora de novo essa reportagem para você relembrar o caso. E depois vou comentar que além do problema não ter sido resolvido, tem gente que continua jogando lixo de qualquer jeito lá no local. E tem surpresa aqui na tela. Então, é claro que eu não vou contar. Você vai ficar curioso e eu vou mostrar já. Reveja na tela primeiro o caso. A ação Imediata hoje está aqui no bairro Consolação. Nós viemos atender o pedido de um morador que vai fazer uma reclamação referente a um terreno aqui do bairro. Nós vamos conversar agora com ele. Ele não quis se identificar, mas quis sim relatar como está esta atual situação deste terreno. Vamos conversar então com esse morador. Ele mora aqui há mais de 20 anos no bairro. O que está acontecendo com esse terreno? Qual é essa situação? Olha, sou morador daqui há bastante tempo. Esse terreno sempre esteve nessa situação, daí para pior, conforme as imagens que vocês estão vendo. Nós temos problemas. Mato, ratazanas, tem criador de dengue aí dentro porque tem água acumulada, tem lixo aí dentro. A proprietária já foi notificada, a prefeitura está sabendo, o CD Plama já foi ligado, já foi feito pedido. Não tem respaldo nenhum. Por quê? Porque não teve retorno. A situação continua a mesma. E diante disso, aqui no bairro, no quarteirão aqui, já teve casos de dengue. Só que a prefeitura não toma providência nenhuma, então nós gostaríamos de saber o que fazer. Porque se a prefeitura simplesmente falar, não fazemos nada, como fica a situação da gente? Somos cobrados, pagamos o que devemos. Impostos, taxas. E a situação, como é que fica? Então nós gostaríamos de ter um respaldo disso, um retorno disso e providências que sejam feitas. Para que nós, como moradores, como vizinhos do quarteirões, não sejamos prejudicados com isso. É um problema antigo? Já faz tempo que vocês estão enfrentando essa situação? É um problema antigo. Desde quando eu vim para cá, isso já existe. A moradora, ela sabe, ela já foi notificada, como eu já disse. Só que fica por isso daí. Ninguém cobra, ela não se importa com isso. O problema é dela, ela fala que isso é cercado, o terreno é dela, então ninguém tem nada a ver com a vida dela. Só que o problema não está sendo prejudicial para ela, ela não mora aqui. Nós somos moradores daqui. Então eu gostaria que seja uma atitude, uma providência seja tomada. Vocês já até procuraram as autoridades, mas até agora nada, é isso? Já foi procurada as autoridades, já vieram ver. Chegaram a tirar foto, veio o guarda municipal, veio a viatura CD Plama, veio o carro do gabinete da prefeitura. Viram isso daí, tiraram fotos. Só que continua do mesmo jeito, a situação é a mesma. Não foi cobrado nada, não tem retorno disso daí. Então como é que fica? Vocês aguardam agora uma solução para este caso? Com certeza, nós gostaríamos que tivesse uma solução de urgência, ainda mais com esse tempo de chuva aí, é problemático. Muito lixo acumulado aí dentro, então você tem um acúmulo de água aí dentro enorme. Então nós gostaríamos que seja feita uma atitude de imediato aí, porque a solução está cruel, não tem mais o que fazer. Mas eu falo já disso aí, deixa comigo. Como você viu aí na matéria, esse problema, ele está nesse local, não é de hoje. E o pior, continua. Continua na mesma posição, continua sendo feito do jeito que está. Eu vou mostrar para você agora, imagens de um flagrante, de uma senhora, que vai até o terreno e continua a fazer a bobagem. Ela vai descartar o lixo neste local. Segundo informações, ela seria, preste atenção aqui, hein, a dona do local. Bota a imagem agora. Acompanhe comigo. Ela está lá, na calçada, parece um vídeo cacetado, não parece? Ela está na calçada, parece aquelas filmagens americanas, na calçada com esse monte de lixo. E continua a retirar e também a despejar objetos dentro desse terreno. Uma ligação feita até a nossa emissora, dava conta de que ela é a responsável por esse local. E que essa atitude é muito comum. Como o morador disse na matéria, esse tipo de atitude é o que vem causando ratos, animais, criando ratos, animais, peçonhentos dentro da casa dos vizinhos. Não pode deixar que isso continue assim. O cidadão tem que ter consciência que algumas atitudes influenciam, não só na sua casa, como também na residência ao lado. As autoridades precisam ter ciência dessas imagens para que os responsáveis sejam penalizados nessas ocasiões. Então, nós entramos em contato novamente com a assessoria de imprensa da Prefeitura, que dessa vez mandou para a gente uma nota, informando que a reclamação foi repassada à fiscalização da CEPLADEMA, que deve ir ao local e adotar as providências. Mas, todas adequadas, nós vamos aguardar, então, para ver a solução desse caso. Nós vamos ficar em cima. Agora, deixa eu fazer uma defesa aqui. O detalhe é o seguinte, nós podemos culpar a administração pública? Não. Nós podemos só apenas lembrar que aquele terreno, ele é particular. Como tal, ela tem um dono. Esse dono tem que ser chamado a atenção, ou até limpar e depois cobrar. Agora, o princípio é deixar todo limpo e alguém começar a observar quem é que põe o lixo ali e tentar educar. Aquele portão é que vai fechar também, porque ali não é depósito, né? Dá para isso, os ecopontes e tal, e o lixo que passa na rua. Essa é, dizem, ser a dona do terreno, né? Eu não vou mexer, porque se ela tem coragem de fazer isso, imagino que ela tem coragem de vir à porta aqui da TV e mandar chamar todo mundo, né? Aí eu tenho que mandar a vlada atender essa senhora aí, meu amigo, opa, né? Então, complicado. O detalhe é o seguinte, ó. A população tem que começar a pensar no que eu falei ontem. Não vamos gastar muito tempo, não, tá? Nós temos que ser solidários com as pessoas, ter respeito, porque eu não quero, na minha casa, não quero nada ou outro. O lixo que eu vou jogar na rua tem que ser na minha casa, não na casa do outro. Eu tenho que manter a minha limpa e do vizinho também. Isso faz bem, gente. Hoje, em qualquer lugar, a gente tem que ter o bom senso. Isso é o que se prega, inclusive, nas ações que a gente vê hoje por aí, não é isso? Com bom senso, tudo se resolve. É melhor do que a gente ter uma aplicação hoje que demora em anos para ter uma resposta e, às vezes, a gente mesmo tendo razão, perde. Então, o melhor caminho é realmente o bom senso, a atitude de uma boa conversa. Eu espero que essa senhora agora entenda que ali não é lugar, que limpe o terreno para não perturbar a vida dela dos outros. E é uma questão de saúde pública. Ela está realmente ali alimentando os bichos peçonhentos, ratos, baratas, etc. E está contaminando todo o seu quarteirão. Então, essa limpeza é necessária. Agora, eu vou culpar a administração por esse fato? Não, não seria o Antônio Carlos que iria fazer um comentário dessa natureza. Aqui a gente faz a notícia e explica a notícia, não é isso? Mas essa explicação que eu dou para você agora é muito clara. O que está faltando ali é a educação de algumas pessoas em se tratando essa suspeita de ser dona do terreno. Não se tem a certeza, né? Então, é uma suspeita de ser a dona. Eu gostaria que ela, pelo menos, quem sabe, o Antônio Carlos falando, como já aconteceu, ela só vai entender que só está errada. Ela não pode fazer mais isso. Não joga lixo lá. Limpa o terreno da senhora. Inclusive, a senhora valoriza o terreno, né? Valoriza a propriedade. Deixa limpinho, deixa arrumadinho, tira aquelas mamonas que tem lá, dá uma limpeza. Agora, você está vendo aí o portãozinho do lado? Esse portão do lado, ela vai com aquele monte de lixo ali parado. Aliás, aquele lixo já está em algum lugar, sei lá onde está na casa dela. Não há tempo, né? Contaminando todo mundo aí, ó. Olha lá. Parado. Pega, vai, dali a pouco ela vai. Presta bem atenção na imagem. Olha lá, o cachorrinho vai lá também mexer, fuçar no lixo. Não sei se é dela. Olha lá, a televisão é bom por isso, né, meu amigo? Não dá para enganar ninguém, né? E mesmo com todas essas imagens, às vezes as pessoas ainda querem ter razão, né? É isso que é duro, né? É isso que é duro. Olha lá. Ela vai pegar tudo. Agora está mais nítida, né? Está mais nítida. O nosso cinegrafista, ele, na verdade, observou a distância. É óbvio que também não cito o nome dele por segurança máxima, né? E apesar de sempre, às vezes, eles vão com segurança. Mas, olha lá. A mulher abre o portãozinho, vai pegar tudo e vai jogar para dentro. Lamentável. Bota isso em outro lugar. Vamos aguardar, então, uma resposta da administração. Vocês têm condição de coibir, proibir, multar e alertar essa e outras pessoas que jogam o lixo ali. Eu conto com a sua compreensão. Muito obrigado. Você imediata agora faz um intervalinho. E eu volto já já com outras informações para você aqui. Fique ligado. Na TV Claré, semana que o Papa se encontra no Brasil ainda. Para a fé, a união entre as pessoas. E vamos começar por esses princípios que acabamos de mostrar aqui. Isso também é sinal de cidadania e respeito ao ser humano. Eu volto já.